Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer 10 curiosidades sobre o Gambito da Rainha Minissérie original da Netflix que é um verdadeiro sucesso aqui no Brasil E pra você ter uma noção, conta a série protagonizada pela atriz Anya Taylor-Joy Que interpreta uma garota prodígio do xadrez, que luta contra o vício E que está em uma jornada improvável para se tornar a número 1 do mundo É sucesso aqui no Brasil O Gambito da Rainha estreou mais de 2 meses atrás em Terras Brasileiras E continua no top 10 geral da Netflix E se você ainda não assistiu a minissérie, vale muito a pena assistir Pois ela é simplesmente sensacional A primeira curiosidade dessa lista é que o Gambito da Rainha É uma adaptação do livro com o mesmo nome do autor Walter Tevez A segunda curiosidade dessa lista tem a ver com a protagonista da minissérie Pois em uma entrevista ela disse que antes de assumir o seu papel na série O seu nível de conhecimento sobre o xadrez era zero Ou seja, ela não sabia nada sobre o jogo A terceira curiosidade dessa lista é uma curiosidade que ultrapassou a ficção Pois devido a popularidade da série As vendas de jogos de xadrez dispararam lá nos Estados Unidos E o interesse em aprender o jogo aumentaram ainda mais por lá Inclusive essa popularidade com o jogo de xadrez também aconteceu aqui no Brasil A quarta curiosidade dessa lista é muito, mas muito interessante Pois o criador e produtor da minissérie que é o Alan Scott Levou cerca de 30 anos para colocar a minissérie em produção E isso aconteceu porque durante todo esse tempo Ele reescreveu a história nove vezes e abordou vários estúdios E o que é impressionante nessa curiosidade É que todos os estúdios que rejeitaram o projeto Diziam que ninguém se interessaria por xadrez E por isso acabava negando o projeto E aí eu já entro na quinta curiosidade dessa lista Pois ela mostra o quanto esses estúdios estavam errados Isso porque o Gambito da Rainha É o programa mais visto na Netflix após a sua estreia E isso demonstra o quanto a minissérie foi conquistando o seu público Após estrear a Netflix A sexta curiosidade dessa lista é que o ator Hitlidia Teria sido contratado para dirigir uma adaptação cinematográfica do livro Que inspirou a série Só que infelizmente isso nunca aconteceu por causa da morte prematura do ator A sétima curiosidade dessa lista é que os sete episódios da minissérie Corresponde a sete casas que um peão ocupa na fase inicial do jogo A oitava curiosidade dessa lista é que mesmo a série sendo original dos Estados Unidos Ela não teve nenhuma filmagem em terras americanas Pois todas as locações da série foram no Canadá ou na Alemanha A nona curiosidade sobre o Gambito da Rainha é bem interessante Pois o Gambito da Rainha, diferente da maioria dos filmes e de séries que retratam tabuleiros de xadrez de forma errada Os tabuleiros de xadrez e o Gambito da Rainha são sempre configurados corretamente E fechando a lista trago uma curiosidade que me chamou muito, mas muita atenção Pois o mestre de xadrez americano, Bruce Pandolfini, foi um dos consultores da minissérie Porém ele não foi apenas consultor dessa minissérie original da Netflix Pois há quase 40 anos atrás ele também havia servido como consultor de xadrez e revisor do livro que originou a série E essas são as 10 curiosidades sobre o Gambito da Rainha, minissérie original da Netflix Espero que você tenha gostado da lista E se tem outras curiosidades sobre a minissérie que eu não disse aqui, pode deixar nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!